Olá, amigos da TV Gaspar. Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque a estreia do programa Eternidade. Gratidão ao nosso diretor Raul Neves pelo convite. Gratidão, amigão. Abraços a toda a família Neves, que trabalha unida para levar informação e entretenimento para todos nós. E prepare-se, porque o nosso primeiro Eternidade está muito especial. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Nis, cineasta e produtor audiovisual. O programa Eternidade vai te trazer muito conhecimento, arte e informação, mostrando que ciência e espiritualidade se completam. Hoje vou te mostrar como o universo se formou, tanto do lado da ciência quanto da espiritualidade. No Espaço do Bem, vamos exibir o curta-metragem O Assalto, produzido aqui em Blumenau. Gosta de histórias de fantasmas e assombrações? Vou te contar uma história emocionante envolvendo um médium e o espírito de uma cantora famosa. E hoje temos um convidado muito especial no nosso primeiro programa, que vai nos contar os bastidores do longa-metragem espírita mais visto do YouTube. Sabe qual é? Marcos Túlio vai nos contar como foi gravar esse filme no dia mais frio do ano em Blumenau. E para encerrar com o Alto Astral, minha amada Laiana traz uma linda mensagem de Joana de Angeles para alegrar o seu dia e levantar o seu astral. Não saia daí, porque o Eternidade está começando. Você acha que ciência e religião não se misturam? O que seria da ciência sem imaginar uma inteligência suprema por trás de tudo? O que seria Deus se as leis que regem o universo tivessem outra causa primária que não fosse ele? Precisamos analisar as recentes descobertas da ciência pelo prisma da espiritualidade, assim como temos que estudar as sagradas escrituras pela ótica da ciência. Se você acredita que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, então você está no lugar certo. Somos seres integrais, formados de matéria e espírito. Se você olhar só para um dos lados, você não vai conseguir enxergar o todo. Se você é um ser pensante em busca da sua evolução pessoal, assim como eu, você também quer respostas. Embarque comigo nessa grande aventura em busca de conhecimento. Está começando agora o Ciência e Espiritualidade. Você acredita que ciência e espiritualidade devem andar de mãos dadas? Ou as duas não se misturam? Você é um ser inteligente criado por Deus, concorda? Então eu te convido para raciocinar comigo. Lá no livro sagrado do cristianismo está escrito, e disse Deus que haja luz. E a luz se fez. No princípio só existia luz, mais nada. Mas o que é luz? A ciência já demonstrou que luz é energia eletromagnética que se propaga através de ondas. Parece difícil de entender, né? Vou explicar melhor. A luz é formada por três componentes fundamentais. Frequência, energia, eletricidade e magnetismo. Ela se propaga através de ondas. O que seriam ondas? As ondas sobem e descem numa quantidade de ciclos em um determinado tempo. Isso é frequência, assim como quilômetros por hora. Eletricidade é força, é energia. E o magnetismo é força de atração, como o ímã. Lembra? A eletricidade, o magnetismo e a frequência são regidos pelas leis da física. E as leis da física são imutáveis. Lembra quem criou a luz? Isso significa que antes mesmo de Deus criar a luz, ele estabeleceu as leis universais. Estabeleceu as leis da física que regem o universo. Dessa forma, fica impossível conceber a ideia da existência de Deus sem considerar que ele é o maior cientista do universo. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Da mesma forma, fica impossível conceber a ciência sem considerar uma inteligência suprema por trás das leis da física. Os cientistas afirmam que todo efeito tem uma causa, certo? Isso pressupõe que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente por trás dele. Isso é óbvio. E quem é o causador de todos os efeitos inteligentes do universo? Só tem um. Deus. Quem mais? é a ciência confirmando a existência da divindade. É Deus sendo como sempre foi e sempre será o maior cientista do universo. E aí, ainda acha que ciência e espiritualidade não se misturam? Então, vamos continuar com o nosso raciocínio lógico? A luz não dá para tocar, certo? Mas a matéria, a matéria é tangível, ela é palpável. E o que é a matéria, afinal de contas? A matéria nada mais é do que energia eletromagnética condensada. Ou seja, matéria é luz sólida. Vamos olhar isso pelos dois lados? Para a ciência, o universo se formou após o Big Bang, ou grande explosão. Os cientistas afirmam que todo o universo estava comprimido num espaço do tamanho de uma bola de tênis. Ao explodir, a matéria condensada se espalhou pelo espaço como poeira cósmica. A força de atração molecular foi aglutinando essas partículas de poeira e formando as estrelas, os planetas, as galáxias. Agora vamos ver isso pelo lado da espiritualidade? Lembra que eu falei que matéria era a luz condensada? Quem foi que comprimiu toda a luz do universo para que ela virasse uma bola de tênis? Quem tem esse poder? Deus. Quem mais? Deus, com seu poder supremo, comprimiu a luz e permitiu que ela explodisse, pois sabia que a matéria espalhada pelo universo ia seguir as leis universais da física que ele mesmo criou. Lembra que eu falei há pouco sobre todo o efeito inteligente? Ter uma causa inteligente por trás dele? Deus tinha um propósito com o Big Bang. Preencher todo o universo com galáxias, estrelas, planetas, luas, buracos negros, supernovas e tudo mais. Agora, pensa comigo. Sendo Deus a inteligência suprema, para que ele criou isso tudo? Qual é a finalidade do universo? Ele criou essa vastidão de estrelas para servir de morada para a mais importante de todas as suas criações? Você. E disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai. Vamos pensar um pouquinho? O que são moradas? Bom, moradas são lares, são lugares onde pessoas moram. É ou não é? Isso significa que há muitos mundos habitados girando ao redor de mais de seis cestilhões de estrelas. Sabe o que é isso? Seis cestilhões se escreve assim, ó. É muito zero, né? Isso só as que nós conseguimos enxergar com a nossa tecnologia aeroespacial. Pensa no que ainda tem para ser descoberto. Agora, você acha que a Terra é o único planeta habitado nesse universo todo? Tem lógica isso? Se fosse assim, não seria mais inteligente da parte de Deus criar apenas um sol, um planetinha e uma lula e colocar toda a raça humana ali? Para que se trabalham todo se não conseguimos ver nenhum por cento das estrelas na nossa Via Láctea? Quem dirá as estrelas das outras cem milhões de galáxias que o nosso telescópio Hubble conseguiu fotografar com uma máquina dos anos 70? Não, não. A lógica nos diz que são muitos os mundos habitados. E se ainda não conseguimos ver nenhum, é porque Deus assim não nos permitiu. Fica entre nós. Ele tem lá suas razões, os seus motivos, não tem? Se nós atacamos e matamos os nossos vizinhos de fronteira para tomar o que eles têm, o que faríamos se descobríssemos um planeta novinho em folha, com seres inteligentes vivendo lá? Esquece isso. Enquanto ainda formos seres selvagens e sanguinários, que mal saímos das cavernas, Deus não vai nos permitir descobrir outros mundos habitados. Mas nada impede de seres mais evoluídos do que nós, e tem sim, a entrar em contato conosco. A Terra é visitada por seres inteligentes vindo de outras estrelas, desde que o mundo é mundo. Mas, quem são eles? O que querem de nós? O que eles estão fazendo aqui na Terra? Vou continuar falando sobre isso nos próximos episódios. É sobre ciência e espiritualidade que vamos estar conversando aqui todas as semanas em busca de respostas. Usando o raciocínio lógico e o crivo da razão. Sempre. Como disse Kardec. Lembre-se, somos uma centelha divina. O que significa isso? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E não ao contrário, viu? Como alguns dizem, né? Querem transformar Deus na sua imagem do homem, né? Somos espíritos universais, espalhados pelas vastidões do espaço. Somos filhos de Deus. Somos todos um com Deus. E aí? Gostou do episódio de hoje? Este é o Ciência e Espiritualidade. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.